Música Meus amigos, decidi aderir à nova moda, SmartWashes. Porquê que eu decidi aderir? Porque eles fazem praticamente tudo. Este modelo Y3 tinha 3 resíduos que eu considero muito importantes. Não passasse os 100 euros, ou seja, 366 reais. Porquê? Porque eu acho que este é um mercado que como está muito em crescimento, daqui a um ano a gente vai ver tanta novidade, tanta modificação, que acima desse valor acho que não é bem jogado. Portanto, fica a dica. 2. Tinha que ser lindo de morrer. Gosto não discutem, mas eu acho que este smartwatch é simplesmente lindíssimo. Terceiro requisito, que tivesse um look não só desportivo, que tivesse um look que desse para usar no trabalho, para sair com os amigos, assim, que tivesse um look que tivesse um estilo, um requinte. E ele realmente tem. Portanto, são os 3 resíduos que eu tinha na cabeça antes de mandar no site TomTop. Portanto, eu já estive a utilizar há alguns dias e tenho algumas apreciações a fazer. Vamos lá ver isto mais ao promenor. Temos ali o smartwatch e o que é que vem dentro deste smartwatch, ou seja, dentro da caixa do Y3. Temos aqui a chave de fendas para poder abrir e poder tocar e pôr o SIM. Para poder usar os smartwatches como smartphone. Temos aqui as instruções em inglês. Infelizmente, também tem chinês para quem é chinês. Mas, eu passo essa documentação. Depois, temos aqui o cabo, que é o que é muito importante. E este cabo tem um promenor muito interessante. Vocês podem ver que aqui, para carregar, é muito fácil. Basta aproximar e ele tem um ímã e basta pôr assim e ele começa logo a carregar. Obviamente que aqui vocês têm que ligar o vosso carregador do vosso smartphone. Ou então, um adaptador que arranja para isto. Mas, basta o vosso smartphone tocarem a entrada do carregador e fica isto e já fica agora a carregar. Depois, outro promenor interessante, que é, vou-vos mostrar aqui isto a funcionar. Mas, eu vou desligar as luzes para termos mais percepção do que estamos a ver. Vejam só. Aqui temos o mostrador, mas o mostrador que eu mais gosto é, temos muitas. Aqui, mas o que eu gosto mais é este. É simplesmente lindo. Depois, tem estes acabamentos. Aqui parece que é de cabedal. Esta correia, vocês podem mudar para uma mais desportiva. Mas, como eu tinha referido, gostava mesmo é que fosse assim. Tem aqui, pronto. Não é pesado. E, pronto. E agora, vou-vos mostrar aqui. Portanto, não tem nenhuma notificação. Depois, aqui em cima, vocês carregam. Tem aqui, quarta-feira, 10h da tarde. Depois, tem aqui, a nível de temperatura. E agora, tem aqui montes de funções, contactos. Deixe-me ver aqui definições, disparo remoto, navegação, calendário. O calendário, não gostei. Acho que está muito pequenino. Devia de ser maior. Não dá para mostrar assim como deve ser, mas, realmente, fiquei um bocado desiludido com o calendário. Mas, pronto. A nível geral, é muito bom o smartwatch. Temos aqui também, algo que eu também achei muito engraçado, que é a saúde. Vê quantos quilómetros é que nós fizemos num dia. Hoje, já fiz 4.6. Nada mal. E temos aqui a frequência cardíaca, que basta, porque tem aqui um medidor, basta pôr aqui e vocês, depois, ficam a saber o vosso batimento cardíaco. Temos aqui 92 de batimento cardíaco. Depois, tem aqui as horas antes, os dias antes que nós tivemos, os vários batimentos para irmos controlando. 91, acho que está um bocadinho acima da média. Deve ser porque o relógio é mesmo bonito e eu fico com o coração batendo a mais. Nada como brincar um bocadinho, não é, pessoal? E depois, temos aqui, já agora mostro-vos, portanto, temos aqui a Play Store, o Maps e já agora, porque é que eu não mostro aqui, tem o Facebook, o Twitter, mas eu vou-vos mostrar, é aqui o YouTube. Assim, aproveitem e ouvem o som do relógio. Vamos lá. Está aqui a abrir. Vamos aqui ao histórico. Vamos lá. Vamos lá, aqui, ver um videozinho meu. O som sai aqui de cima. Aqui está bem, viu? É um pequeno smartphone dentro de um relógio. O que me quero ver realmente foi, não só a estética, também é leve. Os dois dias de bateria não é mau de tudo. Para usar moderadamente. Portanto, acho que é uma opção que vocês podem ter em conta abaixo dos 100 euros. Neste caso, os 366 reais. Fica a minha partilha. Espero que tenham gostado. Veja na descrição toda a informação sobre este smartwatch. E pronto. Obrigado. E até uma próxima. E aí E aí E aí E aí E aí